E aí rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo do Jorginho Vlogs trazendo pra vocês Antes de tudo, já vai se inscrevendo aí no canal, vai ativando o sininho de notificações e pô, vai deixando o celular pesado no vídeo Pra vocês famílias que hoje o vídeo é diferente Então aqui ó, unbox do meu novo celular, do meu novo iPhone aqui Como vocês verem, o vídeo tá diferente Pra minha mãe e pra meu pai aqui ó Dá um salve aí pai, ó Vídeo salve Tá aí macaquinha aqui, tá na queda da macaca Tá aqui ó, hoje a família tá completa gente Tá aqui ó, como vocês podem ver ó Eu abri lá, eu abri lá na Vivo pra poder fazer o negócio Agora eu vou tirar aqui o prático, como vocês podem ver ó Já tá aberto Ó, que bonitinho ó Agora eu vou abrir aqui a caixa pra vocês verem ó Tirei a caixa Aqui família ó Ó Esse aqui é o novo celular do pai ó Como vocês podem ver aqui ó certinho Não tirei ainda aqui ó Não tirei isso aqui ainda, o plastiquinho Como vocês podem ver ó É um iPhone 12 de 128 GB Ele é preto, como vocês podem ver Ele é todo quadrado Ele veio no pique do iPhone 5S Do 5, 5S Ele é bem quadradão, tá ligado? Ó, como vocês podem ver Eu tô sendo, eu sou o primeiro dono Como vocês podem ver ó Primeiro dono ó Aí ó, como vocês podem ver ó Então tipo assim, só queria agradecer a todo mundo aí É, que confiei no meu trabalho, nos vídeos aí Nas minhas lives Então tipo assim, primeiramente a gente tem que agradecer a Deus Por essa oportunidade aqui Vocês podem ver ó Vocês podem ver ó Eu tô tremendo gente Então tipo assim, pra mim isso aqui eu nunca Eu sempre sonhava, tá ligado? Sempre sonhava ter um celular diferente Um celular tipo, mais atualizado, tá ligado? Tipo, aí tipo Apareceu a oportunidade né De eu conseguir trocar de celular Queria agradecer o meu pai aqui ó Queria agradecer ele aqui que ajudou a gente Então tipo assim Se não fosse ele, não fosse minha mãe Tipo, ter apoiado, tá ligado? Então tipo assim Às vezes tipo assim Dá uma desavença entre a minha mãe e meu pai Mas tipo assim É coisa de família né gente? Então tipo assim Cada um tem o seu gênio Cada um tem o seu jeito, tá ligado? Então tipo assim Só queria agradecer o pessoal aí Os meus inscritos As pessoas novas que entram na minha vida Queria agradecer ao Adrian A Tati E agradecer as pessoas que já estão comigo aí na caminhada Então tipo assim gente Vocês são foda demais Obrigado por tudo E ó Ligando aqui Ó Pra vocês verem Primeira vez ligando no iPhone hein Primeira vez hein gente Ó Tá ligando aqui bonitinho Vou esperar ligar e mostrar pra vocês aqui Então é isso amiga Só queria agradecer a vocês aí por tudo mesmo Então É Só queria agradecer demais mesmo Vocês são foda Se não fosse vocês Eu não teria chegado Até aqui Onde eu tô Depois de muitas lutas Muitas percas Tá ligado Aprendi Aprendi com meus erros Aprendi com a vida Tipo A vida é uma escola E minha cachorra dando trabalho aqui né gente No meio do vídeo Tá aí família Ó Vocês podem ver aqui ó Acabei de ligar o celular O celular ainda não tá configurado certinho Ó Ainda o celular tá Preciso fazer a biometria Tudo certinho Os negócios Como vocês podem ver ó Eu preciso terminar depois Aí ó Essas coisas tem no celular ó É bem diferente ó Ó De um lado é um negócio Do outro lado é outra coisa Tá ligado Então tipo assim Essa é a nova conquista do canal Então é isso aí família Obrigado a todo mundo aí Eu me despeço aqui Do vídeo Com a minha família aqui completa Então É isso aí rapaziada Você que tem um sonho Você que sonha com Com carro Alguma coisa assim Em casa mano Corre atrás Corre Sonha Mas sonha acordado viu Porque sonhar dormindo É só perca de tempo tá Então sonha acordado Corre atrás mano Batalha Passe Passe o que for preciso Se for pra passar vergonha Passe Se for pra ser humilhado Seja humilhado Mas saiba disso Quando a sua vitória chegar Você vai ser merecedor de tudo É isso que eu falo E hoje Depois de 5 anos Eu fui merecedor disso aqui ó Eu mereci Eu mereci tá ligado Deus me ajudou Então eu baterei pra isso Tá ligado Então Obrigado a todo mundo aí Um beijão Um abraço do Jorginho Vlogs Tá Falou Fui